Oi, oi, que saudade, que saudade, que saudade, meu filho, que saudade, que saudade do Senhor, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu filho, estava com muita saudade, o primeiro Ai meu Deus O segundo estou amando a minha vida no primeiro o meu homem vai ficar bonito se você for cuidar do meu filho meu príncipe meu príncipe Chimpo, chimpo, chimpo. Chimpo. Muae, chimpo. Amém.